Os diamantes são eternos, mas há uns mais eternos do que outros. A rosa do Lulo entra diretamente nesta categoria. A Endyama, a rosa e pétalas e a companhia australiana Lucapa, que exploram a sociedade mineira do Lulo, acreditam que a gema de 160 quilates é a maior pedra colorida encontrada no mundo nos últimos três séculos. A descoberta da rosa do Lulo gerou um grande entusiasmo, não só nos países africanos produtores de diamantes, mas em todo o mundo. O surgimento deste diamante cor-de-rosa único em Angola é a justificação singular de que os diamantes sempre foram as verdadeiras maravilhas do mundo. É seguro afirmar que a cooperação muitas vezes que é sida e subestimada entre parceiros de construções mineiras, particularmente no continente africano, pode agora ser visto como um indicador de uma colaboração autêntica. É importante sublinhar que a engenharia teve um papel-chave no sucesso desta extração histórica e graças à tecnologia de transmissão de raio-x ou tecnologia XRT da Tomra, esta descoberta é precisamente a razão pela qual os países africanos produtores de diamantes, como Angola e o Botsuana, começam a aluzir algumas pedras imensas e intactas. Angola é atualmente o quarto maior produtor de diamantes do mundo. De acordo com o governo de Luanda, o país está posicionado para alcançar o segundo posto da classificação em 2030, tendo em conta que 60% das bacias diamantíferas estão ainda por descobrir e que as reformas do setor podem trazer investimento à Angola.